Eu sei que você nunca me fez Mas só gostava do dinheiro Depois que eu fiquei pobre, você se mudou Sozinho com massagem, você me deixou Confirou meu dinheiro e sorriu Você fugiu Você fugiu Você fugiu Depois que eu fiquei pobre, você se mudou Sozinho com massagem, você me deixou Confirou meu dinheiro e sorriu Você fugiu 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 O que você fugiu Não é certo E o que você quer É melhor cada um Seguindo cando Não podemos mais Continuar assim Até um ge espanto Eu não lembrei Você fugiu Me diz que me odeia Me xinga Me olha Só de cara feia Sinal que é lindos Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora o seu vazio Você pode dar o que quiser Vamos encarar a realidade Viver o problema como ele é Para você não existe Só eu de homem, pra mim não existe Eu vou chamar pra ele pra fazer uma Meu amigo, Jodinho com barro Quando alguém me pergunta Eu não sei responder Se ainda te amou Ou sim, tô pena de você O que você fez comigo Não merece perdão Você me enganou E só matou o meu coração Você me enganou E só matou o meu coração Estás arrepentido E agora vem você Dizido pra voltar Mas se crescer o caminho E eu sigo sozinho Eu não vou te perdoar Mas se crescer o caminho E eu sigo sozinho Eu não vou te perdoar Estás arrepentido E agora vem você Dizido pra voltar Mas se crescer o caminho E eu sigo sozinho Eu não vou te perdoar Mas se crescer o caminho E eu sigo sozinho Eu não vou te perdoar Mas se crescer o caminho E eu sigo sozinho Eu não vou te perdoar Mas se crescer o caminho E eu sigo sozinho Eu não vou te perdoar Esta mulher é uma bandida Já passou a minha vida E se tá querendo me matar A gente briga, a gente rola E a minha camada chora Fica louca pra minha mãe Ela é bandida, eu sei que é Eu tô amando esta mulher Eu tô maluco de paixão Eu passo a noite no bocadinho Bebo cerveja no carré Pra subotar a sua vida Eu vou convidar agora O meu amigo do Lopes Esta mulher é uma bandida Já passou a minha vida E se tá querendo me matar A gente briga, a gente rola Em minha cama ela chora Fica doida pra me amar Ela é bandida, eu sei que é Eu tô amando esta mulher Eu tô maluco de paixão Eu passo a noite no boteco Bebo caixão no canete Pra sufocar a soridão Ela é bandida, eu sei que é Eu tô amando esta mulher Eu tô maluco de paixão Eu passo a noite no boteco Bebo cerveja no canete Pra sufocar a soridão Que pra mim é um prazer imenso Estar aqui com vocês mais uma vez E com o meu irmão, Toninho Ferreira Fica por tua conta, meu velho Valeu Um beijo no coração de cada um Tô voltando pra você Tô maluco pra te ver Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Já não dá pra segurar A saudade já me aperta Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Quero o teu beijo De outro lado O seu cheiro doce De maçã Meu olhar De mil facinhas Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Em todos os caminhos Em todos os minutos eu te amei Te amar Em todos os minutos eu te amei Eu não posso ouvir essa música Eu não aumento Da roupa me estuda Antigo não toca essa música Eu não posso escutar Ela me obriga, me lembra, até me embriagar Se tu não quiser ver o meu filho Pode te ligar Amigo não toca essa música Eu peço por favor Ela recosa tão triste O homem que me deixou Está nos braços de ouro E não quer ver o amor Está nos braços de ouro E não quer ver o amor Amigo não toca essa música Eu não posso escutar Ela me obriga, me lembra, até me embriagar Se tu não quiser ver o meu filho Se tu não quiser ver o meu filho Pode te ligar Amigo não toca essa música Eu peço por favor Ela recosa tão triste Ela recosa tão triste E não quer ver o meu filho Ela recosa tão triste E não quer ver o meu filho Está no braço de ouro e não perdeu Está no braço de ouro e não perdeu Se alguém me perguntar, se você me viu Meu amigo, eu digo que vou Não quero que ninguém saiba Que você me encontrou com uma garrafa não Eu tô comendo é por alguém Que por outro me trocou Mas o primeiro foi toquei Na mão a mão feita levou Mas é por isso que eu amo Situação que eu fui Mas é por isso que eu amo Situação que eu fui Eu tô comendo é por alguém Antes que eu amava Eu quero mandar um abraço especial É o prefeitetinho, né? E é o vice, Nilson Da cidade de Brasil, Piauí Aquele abraço E a gente começa assim, ó Oh, prefeitetinho, prefeitinho, prefeitinho Olá, galera Só agora descobri que eu tinha Sem você, não consigo viver Solidão, na tua forma Que eu não tenho Eu tentei Eu tentei Mas não consegui E esqueci Dê uma chance Saiba que eu não quero Me perdi Vinho na cama Coração reclama Eu tentei Dê uma chance Saiba que eu não quero Me perdi Vinho na cama Coração reclama Eu tentei Dê uma chance Saiba que eu não quero Me perdi Vinho na cama Coração reclama Dê uma chance Dê uma chance Saiba que eu não quero Me perdi Vinho na cama Coração reclama Dê uma chance Coração reclama Dê uma chance Coração reclama Coração reclama Mais uma vez Ó, prefeitetinho Ó, o vice, Nilson Né? A de breve De Piauí Ó, o vó de caminhãozinho Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Seu passado não importa Tô pensado de saber Mas eu tô gravando Mas eu tô gravando Não me interessa Eu só penso dela O que vou fazer Pode falar É vontade E eu tô gravando E eu tô gravando Mendo que ela não importa Eu tô gravando E eu tô gravando Dizem que eu me estou louco, tô achando é louco Não quero encerrar, não quero alugar Na casa, pra poder morar com ela Dizem que ela não presta, não me engano Eu só gosto dela Quero alugar na casa, pra poder morar com ela Dizem que ela não presta, não me engano Eu só gosto dela E aí E aí E aí E aí E aí E aí